O cara não te viu, ele dobrou os espelhos pra dentro, bora, tá vindo? Que moto suja tu anda hein, tá louco? Vamos deixar provavelmente uma moto lá, agora a gente vai dar uma olhada lá embaixo Bom dia, bom dia galera, olha o café de sustância aqui ó, incluído na hospedagem, mesmo de ontem, tapioca, cuscuz e ovo Vamos lá, que o dia promete Uns 500km pela frente e dessa vez temos um lugar pra chegar, é lá na Bahia Mas depois eu mostro mais Então eu entrei no contato ontem e já peguei as informações, vamos ficar perto num rio Beleza galera, vamos pegar a estrada agora Tchau, tchau tchau Tu não ligou ou eu acho? Aê, tudo certo ó Bora Agora sim Comunicadores espalhados Vamos pegar a estrada aí Um sulco E aê Ali é uma escola A gente chama eles de gurizada, eles vão achar que tu tá xingando Que fase que tu tá Que que eles vão saber o que é guri E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos chegando na cidade de Manuel E tem um quebra-mola embaixo do pórtico Leu o pórtico pegou o quebra-mola Olha ali ó Cara, olha só No fundo da cidade tem esse cânion enorme Como tem cânions aqui no Piauí Que lindo né? Nós achamos que na cidade que nós ficamos Que era Bertolinha Ia ter um cânion assim Do lado Pelo que parecia O cara não te viu Ele dobrou os espelhos pra dentro Não, ele não vai ver Pra que que ele vai ter espelhos? Tchê, mas aquela do Vecta de ontem matou né Eu tava chegando numa cidadezinha assim Eu já diminuí porque eu achei que ele não ia nos ver Aí ele simplesmente quando eu tava quase chegando nele Ele entrou Foi taxiando E aí depois ele Do nada dobrou a esquerda Eu já ia passar ele Porque ele tava andando a 5 por hora Que loucura Só ligou o pisca depois que ele dobrou Que fase que nós estamos Quer dizer, que fase que eles estão né Aqui é cidade pequena Nunca passa ninguém Olha esse aí, já me viu Poço Violeto E aí galera Tamo chegando aqui No Poço Violeto É um poço de água jorrante Piscina com água térmica Ô louco Bora, tá vindo? Tá vindo? Eu não entrei muito no costadinho ali Porque eu achei que tivesse areia solta Ah, bem tranquilo Toda areia tá firme Água térmica, cara Então eles querem dizer que é água termal aqui Eles devem ter achado essa fonte de água termal Fizeram um buraco E deixaram dessa forma aí jorrando Que ela tem uma certa pressão lá do fundo Como ela é quente né Ah, que legal, cara Olha só Tem até uma pousada aqui dentro Aham, olha ali Olha só Vou parar na sombrinha aqui Aê Bora tomar banho aí Bora tomar banho, Alexandre Olha aí galera Já tamo na aguinha de coco Achamos uma sombrinha para as motos aqui E ali estão os poços de água jorrente Eles chamam de Poço Violeto Aqui tem um lugar que eles canalizaram Para o pessoal tomar banho Vamos ver se a água é quente mesmo Um lugar tão quente que nesse aqui Nem precisa ser água termal Que o cara vai cozinhar nesse calorão Esses poços foram abertos aqui A procura de petróleo E como eles não encontraram Ficou a água daí só Eles encontraram essa água termal? É Só que daí não estão usando ela exatamente Porque como aqui é calor Não vem de piscinas de água termal O povo não procura O pessoal procura água fresca Isso E aí aqui Essa ali tem mais de 700 metros de fundo Essa aqui tem um pouco menos E a água sai a 35 graus Sério? Ela acha que é 35 É o tamanho Se fosse a água fresca Ia ter gente se banhando aí É Mas tu vê que a água termal Não sei se é enxofre Exatamente o que é Mas está acumulada aqui no chão Geralmente tem isso na água termal Na cordilheira tem isso também E aí Tchau, tchau. Tchau. Já estamos na terceira água de coco. Essa água é nutritiva também. Vamos ter uma overdose de água de coco aqui porque lá no sul quando tem é caro. E os cocos são meio murchos. Aqui é praticamente direto da fonte. Então aqui é como se fosse um centro de lazer. Aquela piscina que eu mostrei antes é R$ 2,00 para tomar banho lá. Uma taxinha. E aquilo que a gente fez que foi visitar os poços lá que eu mostrei antes as imagens aéreas. Aí não paga nada. Aqui tem um restaurante onde a gente está comprando coco. E lá no fundo tem os banheiros e uma pousada. Então se estiver passando por aqui no Vespertino. Se estiver em viagem e estiver passando aqui no Vespertino. Aqui é um ponto para se conhecer. Um ponto para se conhecer. Tu já consegue pernoitar. Já consegue comer. Consegue fazer tudo aqui. Pelo que eu vi aqui é tranquilo. A gente vai tomar aquela água de coca agora e vamos seguir o rumo. Agora a próxima missão. Posto de gasolina. Eu vi que tem uns 40 quilômetros daqui tem um posto. A gente segue. E tem uma estradinha de terra aqui que leva até o asfalto. Acho eu que no final do dia fica mais solta essa areia aqui. E choveu por aqui por isso que ela está mais compacta. Como eu sou cagada. Eu ando devagar. Não dá para bobear não. Dá uma dançadinha assim. É isso aí galera. Já abastecemos. Por incrível que parecia no mesmo posto da ida. Mas a gente parou por acaso aqui. Eu até dei uma voada aqui. Porque é bem. Com o drone. Porque é bem perto dos canyons aqui. Não são os canyons do Viana. Mas eu vi que tem muito canyons em toda a região. Ficam ali atrás do posto. É uma região muito bonita. Eu vi que tem bastante pousada aqui. E nós sendo atração turística aqui. Não tem um que não olha para nós. Estamos vestidos que nem um... Que nem um ZT aqui né. Eu estou vendo bastante pessoal com capacete aqui. Talvez eles cobrem. Cristino Castro. Cidade de Cristino Castro. Cidade de Cristino Castro. Ó estamos... Estamos chegando agora em Bom Jesus do Piauí. Aqui é onde fica o canyons dos Viana. Dessa vez nós não vamos chegar ali porque nós não temos mais tempo. Mas quem sabe no futuro uma hora dessas a gente se embrenhe. Lá para dentro. Lá para dentro. Pior que eu não vi placa de onde que se entra. Teria que procurar. É... As placas estão meio vandalizadas né. Quando tem placas. Aham. As placas... É... Não sei porquê. Mas tem muita placa quebrada. Ó falando em placa quebrada. Está aí uma delas ó. É... Não sei porquê. É muito comum placa vandalizada. Aquela placa que mostra quilometragem, distância. Onde dobrar para a cidade e tal. Muita, 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 muita placa quebrada. Não sei o que ganham com isso. Isso para o povo local não é nada. Agora para o viajante é muito ruim. Porque as vezes tu quer só dar uma olhada na placa para confirmar o que o GPS está te mostrando. Mas não tem nada. Só tem a metade da placa. Ou nada. Ó aqui choveu hein. Parece que está inundado. Vamos ver o rio aqui. É... O rio está transbordado aqui. Ó chuva hein. Nessa uma semana que a gente passou aqui deve ter chovido bastante. Bom Jesus do Pioia. Mais uns canyons aí atrás ó. Parece que o canyon do Viana fica naquela direção lá. É o mais visitado provavelmente, mas tem vários canyons. O que é isso? Agora vamos fazer. Estamos subindo um pouquinho mais. Estamos com trezentos e poucos metros de altitude. A temperatura já está baixando. Está ficando mais confortável. Agora nesse momento está a 33 graus. A nossa sensação andando é bem gostosa. Bem agradável. Bem diferente de ontem. É o estradão ó. Só vai. Sobe e desce. Sobe e desce. Tudo asfaltinho novo. Está um pouquinho ondulado a moda brasileira. Mas... Mas sem buraco. Sem buraco. E choveu aqui cara. Olha como choveu. Trouxemos chuva para o Piauí. Olha o Search Canyon cara. Muito legal. Nada como chegar no horário do meio-dia. Agora são meio-dia e dez. E achar um lugar para almoçar. Beleza. Olha ali ó. Salvador. A 60 quilômetros. Da onde? 60 quilômetros. Eu passei aqui. Eu não sei. Vamos ver aqui. 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 É aqui. É aqui. Mas não há sombra. Vamos ver aqui. E está cheio hein. Ixi. Cheio. Aham. Vamos ver se tem lugar. Espera aí. Vamos almoçar ali dentro. Vai estacionar na frente. Olha aí cara. Estamos na pousada do Estadão de Salvador. Aqui a gente parou só para almoçar. Mas a... A moça já disse para a gente estacionar as motos na sombra ali. E como a gente come pouco, a gente precisa repartir um prato. Pedir? Isso. Aham. Pegar um prato feito e mais um prato vazio. A gente não tem como comer muito na viagem. Aí bate um soninho na parte da tarde. Que uma loucura. Não. Certo? E aí? Está tudo bem. Vai partir certinho no meio. Claro. Não. 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 É isso aí galera. Conseguimos almoçar um prato feito para duas pessoas. Dividido? Não. Na verdade é um prato feito dividido em duas pessoas. Agora bora pegar a estrada. Que está bem perto. Quer dizer. Perto não. Tem... Tem uns... 270 quilômetros. 250 quilômetros. Até o nosso destino de hoje. Conseguiu sair Rosane? Show. Bora. Que moto suja tu anda hein. Tá louco. Ei ei. Chegamos no alt plano do Piauí. Aqui está a 650 metros de altitude. Que temperatura que está em Rosane? 30? 30 graus agora. Está bem agradável de rodar. Aqui é a região onde tem plantio. Só não consigo identificar o que eles plantaram ali. Em Gondisburg. Pelação. Queira a região onde tem plantio de rodar. Comprar. Virozinho. Pegou a cabeça. Bora galera, cara o maior parque solar que eu já vi, é muito mas muito grande, tem dos dois lados ali, São Gonçalo, Parque Solar São Gonçalo aqui no Piauí, Piauí? Ah como é que eu não consigo falar esse nome cara? Bora. Elas é que mandam aqui, eu liguei a câmera mas acho que olhei para baixo. Ando chegando novamente na divisa dos estados, Piauí passando para, olha os lagartinhos, o Armino Mata. E voltando para Bahia, foi muito bom, nossa estadia no Piauí, agora estamos no solo baiano, bora rodar para a nossa pausada. E chegamos, Cosme Damião, cozinha, bar, chalés, seja bem-vindo. Proibido entrada com bebidas. Vamos ver qual que é, qual que não é. Eu tinha contatado com ele, só não tinha reservado, já peguei valor tudo. Olha os chalés e a pousada, olha aí, olha o cara, tá bonito, tá bonito, vamos ver aqui qual que é, qual que não é. Chegamos. Ó galera, já estamos aqui, Cosme Damião, chalés e pousada, tem acesso ao rio, eu não sei o nome do rio, mas deve ser o rio preto, o famoso rio preto, mas aqui esses chalés estão por 200 reais, os detrás 215 e a pousada que é lá, lá perto da recepção é 150, vamos até a beiradinha lá, vamos dar uma olhada ali. Mas aí a gente optou por, a gente optou por, a gente optou por, a gente optou por, a gente optou por ficar na pousada, que é mais um ponto, vamos deixar provavelmente uma moto lá, agora a gente vai dar uma olhada lá embaixo, no rio. De repente já deu um tibum lá, não vai tirar a joelheira não? Não, agora não. Vamos lá, esse aqui vai ser o lugar do banho depois, 10, olha já conseguindo isso aqui para o pessoal ficar de boa aqui, mas deve ser meio profundo, já tem até placa aqui ó, risco de afogamento. Vamos tirar a boca? Vamos lá. 10 vai ser o número da nossa casa. Ó nosso quarto hoje, Elisânio. Que chique. Hoje ficou legal hein. Já me bagunçando aqui. Eu já vi ó, 100 reais, 150 reais, às vezes você pode pegar alguma coisa mais ou menos, às vezes você pega uma coisa legal, que nem aqui, olha, ficou muito legal. Aqui é o banheiro, bem ajeitadinho também. Chuveiro, Rosane, chuveiro quente. Aqui já tem chuveiro quente. Bora tirar as coisas da moto agora. Mas que barbaridade, que bagunça, tchê. Mas estamos arrumando a bagunça. Rosane está lavando roupa aqui. Na verdade estou colocando de molho. Nossa, o balde é flexível. Não achei algo que nós ia encher esse balde. É, precisa botar mais água? Acho que, acho que para ficar de mole não. Beleza, então a gente, agora vai dar o tibum lá na água, depois a gente volta e aí a gente passa uma água a mais naquela roupa e estende lá fora. Fazer as bandeirinhas que nem a gente fez. Foi na Bahia também, né? Na subida. Foi na Bahia. É, na Bahia a gente pendura as bandeirinhas. Mas não foi só na Bahia, não. Ingeri quatro quentes de joca a gente também. Também, né? Vai ou não vai, Rosane? Vamos deixar umas coisas aqui do lado. Quem está na pousada tem direito a tomar banho aqui no Rio Preto. Vamos entrar aqui. Vai? Aqui tem mais um degrau, entra lá. Aqui tem mais um dia. A tarde dava vontade, agora a tarde não conseguiu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Que foda. Não, não. Não, não. Música Eu ouvi falar, mas a gente não foi lá. Isso aqui é o berçário do Rio São Francisco. Aqui? Esse rio aqui é a Serra das Mangabeiras e a Serra Geral. Na banda da Bahia é a bacia do São Francisco. E depois do banhinho... E como todo bom turista? Nessa água do Rio Preto, a gente vai provar um genipau. Como todo bom turista, prova de tudo, né? Eu não vou comer. Não, é? Que fácil. Música 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 Música